Você imagina como se o ser humano fosse uma espécie de carruagem, e essa carruagem é puxada por sete cavalos. Esses sete cavalos são exatamente a forma como a gente vai modular a realidade. O cavalo central, o cavalo do centro, que é o que puxa mesmo a carruagem, que é o que vai ditar o movimento, a gente chama de vontade. Quando a gente fala sobre a atitude do homem na realidade, o homem é modulado por sete faculdades humanas. As sete faculdades é a forma como o homem vai se interagir com a realidade, digamos assim. As sete faculdades da alma, o Bressolteis falava isso, o São Tomás de Aquino falava isso, enfim. A galera comentando sobre isso, e essa é a estrutura mesmo do homem na nossa realidade. De uma forma bem simplista, digamos assim. Eu adoro essa explicação do Jorge. Pode explicar, Jorge. Take your time, sabe? É muito boa. Muito fã. Eu sou fã do Jorge. É mais ou menos assim. Você imagina como se o ser humano fosse uma espécie de carruagem. E essa carruagem é puxada por sete cavalos. Esses sete cavalos são exatamente a forma como a gente vai modular a realidade. O cavalo central, o cavalo do centro, que é o que puxa mesmo a carruagem, que é o que vai ditar o movimento, a gente chama de vontade. É o que proporciona o ser humano a tomar as atitudes que ele tem que tomar. Do lado dele tem dois cavalos, um da direita e um da esquerda. O da direita a gente chama de apetite irascível, ou desejo irascível. É a vontade daquelas coisas difíceis ao homem. Ser justo, ser fiel, ser honrado, ser corajoso. Essas coisas árduas. Estudar. Estudar, ralar, malhar, treinar. Sabe? Essas coisas que requerem um esforço humano. Mas que preenchem a alma, né? Exato. Do lado esquerdo, a gente chama de apetite concupiscente. Ou seja, o desejo concupiscente é o desejo daquelas coisas que são prazerosas, boas. Uma cama macia, água quente, sexo fácil, uma comida gostosa, sabe? Um bom uísque, um bom charuto. Essas coisas são gostosas, são apetitosas. É assim. Depois, ainda do lado esquerdo, né? Ainda do lado esquerdo, a gente tem duas faculdades que a gente chama de senso comum e razão. O senso comum é mais ou menos assim. O mundo entra através da gente, através dos cinco sentidos, né? Tá atofado pra dar visão e audição. E esses cinco sentidos, eles são unificados num só. Por exemplo, no uísque, você não fica pensando no cheiro, na cor, no gosto. É tudo de uma vez só dentro de você. Esse tudo de uma vez a gente chama de senso comum. E a razão é o que pega esse senso comum e organiza na sua cabeça em o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é gostoso, o que não é gostoso, o que é salgado, o que é doce. Mais ou menos isso. Essas duas coisas juntas a gente chama de imaginário. E do lado de lá, do lado direito, né? Os últimos dois cavalos do lado direito, nós chamamos de intelecto ativo e passivo. E esses dois intelectos juntos a gente chama de inteligência. Então você imagina uma carruagem puxada por sete cavalos, né? Esse cavalo do centro, ele é puxado pelos dois desejos. Se o cavalo que predomina são os desejos concupiscentes, se eu alimento ele como se ele ficasse um cavalo parrudo e musculoso, ou seja, tudo na minha vida é prazer. Quando eu tiver que tomar uma decisão... Cavalo idonista, ele... É, exato. Ele tá anabolizado, sabe? Quando eu tiver que tomar uma decisão, na realidade, eu vou escolher pelo meu imaginário. E do lado de cá, quando eu alimento muito o meu irascível, né? Ou seja, eu sou um cara que se esforça pra fazer aquilo que não é gostoso, né? Mas aquilo que é árduo, complicado, difícil, se eu tô tentando assim... Quando eu preciso tomar uma decisão, eu acesso as minhas inteligências. Esse que é o grande problema. Porque, olha o seguinte, nós vivemos numa geração altamente prazerosa, né? A gente, hoje, um homem de classe média, ele tem mais prazer do que um rei do século XV tinha. Você tem noção. Então, quer dizer que o nosso concupiscente é um cavalo anabolizado. E quando a gente tem que tomar decisões, meio que impulsivas, a gente não vai acessar a nossa inteligência. A gente vai acessar o nosso imaginário. E o nosso imaginário é isso que você tava descrevendo agora. Exato. O nosso imaginário é as músicas que a gente escuta, os filmes que a gente assiste, as fotos que a gente vê, as reportagens que a gente lê. Esse é o nosso imaginário. Então, assim, fica muito fácil... Tem uma frase que eu escuto muito quando acontece uma traição, né? Da parte do traidor. Ele fala, Doutor, eu não sei porque eu fiz isso. Foi burrice. Mas é que foi mesmo. Ele não acessou a inteligência dele pra tomar aquela atitude.